Itajaí em alerta. A cidade está com alto risco de transmissão de doenças do mosquito da dengue. Ao vivo, a Chara Alencar está por aqui, vai trazer detalhes pra gente em relação a essa situação que todos os anos, reiteradamente, nós estamos falando, né Chara? Boa tarde. É isso mesmo, Caleb. Boa tarde pra você e também a você que acompanha o Balanço Geral. O alerta da Secretaria Municipal de Saúde veio depois de dados coletados pelo Lira, que é o levantamento rápido para o Aedes aegypti. Olha só, do dia 27 de fevereiro até o dia 10 de março, foram visitados cerca de 3.200 imóveis e inspecionados quase 6 mil depósitos. E a ação pontuou um alto risco de transmissão das doenças transmitidas pelo mosquito da Aedes aegypti aqui na cidade de Itajaí, como você bem disse. Uma equipe com 20 pessoas percorreram aí, equipe de endemias, né, percorreram em vários bairros da cidade e coletaram amostras para verificação da presença do Aedes aegypti. Entre os imóveis vistoriados, atenção aos números, 209 tinham focos positivos, 206 em comércios ou residências e 3 em terrenos baldios. Em 299 depósitos foram constatados larvas do mosquito. Em focos positivos foram encontrados em diversos locais. Vejam só, em caixas d'água, depósito de armazenamento de água, né, como tonel, barril, tambor, pequenos depósitos, móveis como vasos, frascos com água, pratos e potes, depósitos fixos como ralos e piscinas, também em pneus, em lixo, aí nas latas, garrafas plásticas e em bromélias. Dois focos foram encontrados, perdão, dos focos encontrados, 232 são passíveis de eliminação e os outros 67 têm possibilidade de adequação. Ou seja, o levantamento revelou que a maior parte desses criadores aí estão em casas e comércios e poderiam facilmente serem, então, eliminados ou com medidas ou não, com medidas preventivas. E por falar em medidas preventivas, ontem o governo do estado lançou o Centro de Operações de Emergência contra a Dengue, com o objetivo de promover medidas aí e auxiliar também as equipes municipais com ações que estão aí com combate a esse mosquito. Vamos observar agora na reportagem. O valor de 10 milhões de reais será distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde de acordo com as necessidades dos municípios. Esse repasse deve contribuir para o enfrentamento da Dengue em todo o estado. O pagamento inicial dos servidores, dos médicos, dos servidores, dos postos de saúde, na Zupa, para prolongar o atendimento. Os prefeitos vão ter que pedir a eles que façam isso e demanda de hora extra, fora do expediente, enfim, e de mais algumas despesas que a própria Secretaria da Saúde possa ter. A base para combater a doença seria investir em tecnologia, contratação de pessoas, no caso de agentes de endemias, e conscientizar a população catarinense sobre os cuidados para a prevenção. A gente vai priorizar o auxílio aos municípios que estenderem o horário das unidades básicas de saúde e das Zupas, numa tentativa de a gente reduzir o número de pessoas que podem ser atendidas nesses espaços, das nossas emergências dos hospitais, que já são emergências sobrecarregadas, e com as pessoas preocupadas se estão ou não com Dengue, elas procuram ainda mais. Outra ação foi o pedido de antecipação ao Ministério da Saúde de doses da vacina contra Dengue. A QDENGA é destinada ao grupo de crianças acima de 4 anos, adolescentes e adultos de até 60 anos. Já pedimos que o Ministério da Saúde tenha e faça o mesmo esforço que fez lá atrás, quando foram reconhecidas as primeiras vacinas para o Covid-19, que priorize também para o nosso estado e os demais estados brasileiros, que precisam então dessa vacina também para a gente evitar esses óbvios. No mesmo período do ano passado, Santa Catarina tinha 119 municípios infestados pelo Aedes aegypti. Em 2023, o número chega a 145. São mais de 22 mil focos. E Palhoça, na Grande Florianópolis, é a única cidade com epidemia da doença. Nós temos hoje em Palhoça 230 mil habitantes. Se cada um fizer a sua parte, com certeza extinguir a proliferação do mosquito, nós não vamos ter Dengue. Nós só temos Dengue se tiver o mosquito. A primeira morte por Dengue em Florianópolis foi de uma mulher de 34 anos. Por aqui, uma força-tarefa já foi iniciada. Estamos levando informação aos munícipes de Florianópolis, a quem mora em Florianópolis, para que eles cuidem do seu quintal, ou do seu apartamento, ou dos seus vasos de flores, mas também nos ajude a olhar a vizinhança. Com o objetivo de zerar qualquer caso relacionado à doença, o Centro de Operações de Emergências de Arboviroses, o COIS, vai servir como uma organização de resposta à situação epidemiológica estadual. Os municípios fazem já uma série de medidas de rotina para controle vetorial e para manejo dos casos. Esse grupo vem para acrescentar novas ações. Então, dependendo de uma deliberação, de uma necessidade específica do município, esse grupo vai poder agir, apoiar, para que a gente consiga intensificar, para que a gente possa fazer coisas diferentes e a mais, para diminuir os casos graves de dengue e também para tentar reduzir os focos do Aedes aegypti. Hoje, a principal medida adotada pelos municípios é a ampliação dos horários de atendimento nas unidades de saúde. A intenção é não deixar formar nenhuma fila de espera por conta da alta demanda de casos de dengue. Além disso, cada cidade precisa fazer uma espécie de raio-x da situação da doença na sua localidade e passar ao Centro de Operações para a busca de soluções mais rápidas.